E sábado pede o que, hein? Um prato rápido, especial e saboroso, né? Combinação perfeita que a nossa assistente de produção, a Sibeli, vai nos ensinar a partir de agora, viu? Um macarrão frito super gostoso. Então faz o seguinte, pega papel e caneta pra não perder nenhum detalhe dessa maravilha e partiu, cozinha! Olá! No Partiu Cozinha de hoje, eu vou ensinar uma receita de um aperitivo muito fácil e eu tenho certeza que os ingredientes que eu vou usar aqui, você tem aí na sua casa. Ele é um aperitivo que serve pra acompanhar a sua bebida preferida e também dá pra fazer o lanchinho da tarde da criançada. Vamos para os ingredientes, então? Meio pacote de macarrão parafuso, páprica picante, salsinha desidratada e sal a gosto. Bom, eu coloquei meio litro de água com o fio de óleo e a minha água já tá fervendo. Agora eu vou colocar 250 gramas de macarrão parafuso. Eu vou deixar ele cozinhando aqui por aproximadamente oito minutos. Eu acabei de escorrer o macarrão e agora eu vou jogar água fria pra cortar o cozimento e manter no ponto que eu tô querendo aqui pra deixar ele secar. Então eu deixo ele escorrendo bem escorridinho e a hora que não tiver mais nenhuma aguinha, eu vou espalhar em uma forma. Pode ser a forma que você tiver aí na sua casa. Não coloca nada por baixo, nem papel, nem guardanapo, nada. Só espalha. Normalmente, se tiver um sol quente, 24 horas já é o suficiente. Se não tiver assim bem durinho, ele não vai ficar no ponto que a gente vai precisar. Como demora esse processo, se você quiser, você pode fazer o pacote inteiro, que aí você já pode guardar em saquinhos e fritar quando quiser. Coloco aos poucos, porque ele dobra o tamanho, né? O processo é bem rápido, você tem que ficar de olho pra não queimar. Ó, é assim que fica e pode deixar mais moreninho também, quem gostar. Deixa escorrer bastante, né? Pra não ficar oleoso. E eu costumo comer com sal, pra ficar igual o mandiopan ou o fritopan. Mas dá pra colocar tempero também de saquinho, né? Daqueles prontos. Ou colocar assim, ó. No caso, eu peguei aqui páprica picante e a cebolinha desidratada. Então eu dei uma misturadinha aqui e a gente vai jogar aqui, ó. Pra ficar igual um chips. Tá aqui o nosso aperitivo, ó. Prontinho. Ele fica muito crocante, ó. Partiu a cozinha?